Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai pintar com papel de aquarela preto, é um papel da Van Gogh, com tinta dourada, tinta metálica, mas aquarela. Não é uma tinta metálica, é solúvel em nenhum diluente do tipo thinner, água rasca, é água. Aquarela metálica. Bom pessoal, para o vídeo de hoje, nós vamos usar o papel para aquarela preto da Van Gogh, vamos usar as tintas aquarela da Van Gogh metalizadas, e vamos usar o pincel da Vinci, da linha Júnior, os números 2 e 3. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é um desenho usando como referência as lavandas que eu deixei para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? É só uma questão de você observar um pouquinho como que é a pétala, a lavanda, a folhinha dela, e fazer a composição que mais te agradar. Como não uso essa aquarela faz tempo, eu dei uma molhada, né? Dei um spray, um jato de água nela, para que ela já se solte facilmente, eu não tenha que ficar passando mil vezes o pincel com água. Feito isso, a gente dilui um pouquinho da tinta, vou usar a cor dourada, a gente dilui um pouquinho e começa a pintar as folhinhas com pinceladas, como o pincel é fininho, praticamente numa pincelada só, a gente já vai formando as folhinhas da lavanda. Tenha leveza na hora de fazer essa pincelada, né? Lembrando que o pincel redondo, você começa com a pontinha dele, abaixa, colocando um pouco de pressão e vai soltando no final. Com isso, você consegue formas diferentes e um movimento legal para as folhas da lavanda. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, se inscreva no canal, fazendo pinceladas com o pincel número 3 redondo da da Vinci, pinceladas sugerindo as sementes e as flores da lavanda a gente está usando nesse trabalho sempre a mesma cor, é o mesmo tom de dourado que aos poucos eu vou diluindo na água e pintando a aquarela a gente está usando esse trabalho sempre a mesma cor, é o mesmo tom de dourado que aos poucos eu vou dar uma boa então comecei da esquerda para a direita para não ficar passando a mão em cima da aquarela e borrando como essa tinta é metalizada, ela é um pouquinho mais grossa que a aquarela normal, então ela leva um pouquinho mais de tempo para secar usei esse método para justamente não ficar sujando a folha sem necessidade e aí 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 e agora eu vou fazer um charminho aqui que é espirrar um pouco um pouco de tinta um pouco de tinta um pouco de tinta um pouco de tinta dourada em volta das flores e das folhas da minha lavanda e aí 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 pessoal aquarelar é uma vida de emoções pode acontecer vários acidentes no meio do caminho tá então se acontecer né não se desespere porque para tudo tem uma solução e aí 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 tá pronto o nosso quadrinho super bonitinho é na minha opinião fica super legal num lavabo né ou mesmo na sua cozinha ou na sua sala num cantinho especial que você tenha enfim é um quadrinho que dá para você usar em qualquer ambiente então bora lá boa prática para todo mundo e aí espero que vocês tenham curtido esse vídeo se vocês tiverem dúvidas comentários ou sugestões deixem aqui na página lembrem-se de se inscrever no meu canal de dar o seu like e clicar no sininho para ser notificado dos próximos vídeos bora lá vamos colorir esse mundo e aí e aí